Vocês também tem uma esposa que gosta de flor? A minha gosta bastante! Olha isso aqui! Olha lá atrás! Isso é que é gostar de flor! Galera, minhas mudinhas de maracujá ainda não germinaram, eu acabei comprando algumas aqui para já começar a plantar em volta da cerca do fundo, para aproveitar a época de chuva né? Plantando eu mostro para vocês aqui. Acabei adquirindo essa bomba Naujier 800, 220 e vou estar utilizando ela para fazer um projetinho para irrigar nossa hortinha lá no fundo do tanque. Mas para isso eu vou estar adaptando ela dentro desse balde. Eu vou estar fazendo vários furinhos no balde para entrar água e vou estar fazendo o furo onde vai passar o fio e o cano em cima do balde para evitar a entrada de alevinos e passar muita sujeira para não estar danificando a nossa bomba aí. Eu vou fazer aqui e vou mostrando para vocês. Para fazer os furinhos eu vou estar utilizando esse ferro quente de solda elétrica para fazer uns furinhos bem pequenos para não estar passando muita sujeira. Fazendo aqui eu volto com vocês. Galera, com o ferro de solda acabou não dando muito certo porque a ponta é muito fininha, na hora que eu furo e vou tirar, fecha de novo o furo com o plástico quente. Então eu vou estar usando a minha furadeira mesmo com a broca mais fina que eu tenho aqui. E é isso aí galera. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E eu já estou com a mangueira laranja Eu coloquei 14 metros de mangueira laranja E estou jogando a água do poço lá para baixo A nossa hortinha já está irrigada E é isso aí galera A bombinha está funcionando a todo vapor aqui E eu vou estar tendo que esvadezear um pouco o tanque aqui Eu vou estar mostrando para vocês o videozinho Do porque eu vou ter que Estar retirando água desse tanque Valeu Galera olha o que está acontecendo com os pangaços aqui Olha a nadadeira traseira dele Com a marca de mordida Eu estou desconfiando aí Na verdade só pode ser Eu tenho duas tilápias De mais ou menos uns 10 a 15 centímetros aqui Com certeza são elas que estão fazendo isso Galera olha como estão nossos canteirinhos suspensos aqui Nosso canteirinho suspenso né É a salsinha Cebolinha Os pezinhos de morango Olha como estão bonitos As flores de sempre Valeu Curta, compartilhe e deixe seu like Valeu